Olá pra você que acompanha as informações sobre educação aqui no canal MEC. O Ministério da Educação prorrogou por tempo indeterminado o período das listas de espera do ProUni e do FIES para que nenhum estudante seja prejudicado por eventual fechamento da instituição de ensino ou de agências bancárias. A medida faz parte de uma série de ações do MEC para prevenção ao coronavírus e para minimizar os prejuízos provocados pela pandemia. De acordo com o edital publicado nesta quarta-feira, dia 18 de março, no Diário Oficial da União, os estudantes que quiserem participar da lista de espera do ProUni não terão prazo final para entregar a documentação na instituição de ensino, pelo menos até que as atividades acadêmicas retornem à normalidade. Também foi publicado nesta quarta-feira o edital que prorroga a convocação da lista de espera por tempo indeterminado do FIES. Com isso, os estudantes terão prorrogados os prazos de cada etapa para concretização do financiamento. Os candidatos pré-selecionados devem completar os seus dados na página do programa na internet. É necessário informar os dados bancários do fiador e do seguro para pagamento da dívida em caso de falecimento. Aqui no Canal MEC você pode acompanhar todas as medidas do Ministério da Educação para prevenção e combate ao coronavírus junto às instituições de ensino do país. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto